Tem a bata, rei, vai ficar na bata Uma história terna sobre o amor pela terra e pela vida animal Ah, deixa-me só dizer, o Samuel Inácio diz aqui A sopa de cavalo cansado é só pão torrado, vinho e um pouco de açúcar Mas é quase sobremesa Pois exatamente, esse é o meu problema com o pequeno almoço do Toy É que aquilo não é um pequeno almoço, é um digestivo É um digestivozinho, começa pelo digestivo, não é? Bom, hoje temos balada marota, cortesia da cantora colombiana Shakira Foi um dos singles do primeiro álbum da artista em língua inglesa, Laundry Service E é uma declaração de amor dela a um senhor Que é uma declaração que está sempre ali na finalinha Entre o romantismo poético e alguma malandrice Que é na verdade como todas as relações devem ser para funcionar, não é? Um passeio descontraído pela avenida do romantismo poético Com ocasionais fugas aqui e ali para os becos do Xavascal Sendo que beco do Xavascal é um nome excelente para um restaurante Sim, sim Mas tem para um filme também Os becos do Xavascal raramente vêm no mapa Pá, deixa eu olhar, vou aqui ao Google Maps e vou pesquisar beco do Xavascal Beco do Xavascal Só vê se existe Eu vou ver nas o mato Sim, bom A canção chama-se Underneath Your Clothes Debaixo das tuas roupas O que já leva a perceber que a sensual Shakira não pretende fazer reféns Mas sim entrar a matar, que nem uma valente Olha, não existe beco do Xavascal de roupa Não existe mais não Raios Não, ótimo para nós, vamos registar já Vamos então analisar e ver o que conseguimos retirar ao nível de sabedoria das palavras de Shakira A mulher cujas ancas não mentem Há gente aos gritos, não há? O doutor Paixão gravou isto ao vivo num concerto Foi, foi, foi Com o meu gravador de cassetes És uma canção Escrita Pelas mãos de Deus Ui Não me leves a mal Porque isto pode soar Um bocadinho estranho Mas é teu Um lugar Onde todos os meus pensamentos se escondem E é mesmo debaixo das tuas roupas Onde os encontro Debaixo das tuas roupas Ui, está uma história que nunca mais acaba Está o homem que escolhi Está o meu território E estão todas as coisas que eu mereço Por ser tão boa rapariga, querido Talvez seja um pouco estranho para as pessoas que só agora ligaram as suas rádios Ouviram falar no homem que eu escolhi E nas coisas que eu mereço por ser tão boa rapariga Só agora ligou a telefonia e estou a declamar Shakira É maroto este tema, não é? É maroto É maroto É uma balada que consegue ser romântica e doce Mas também escaldante e kinky Eu não sou fã nem conhecedor profundo da obra de Shakira Mas eu tenho de assumir Eu sempre gostei desta balada doce e marota Não apenas por causa de Shakira Mas porque a vi ser cantada numa versão encantadora Por outra grande voz da nossa era A do Zé Diogo Quintela Ah, é verdade Não sei se lembram disto Ele tinha um texto de stand-up sobre fazer amor em carros Onde a dada altura punha a tocar isto E ele próprio interpretava em falsete Interpretava em falsete? Sim Esta arrebatadora canção de Shakira Foi assim que ele emagreceu Inadvertidamente Porque o carro era demasiado exíguo Exato Para a vagatidão do glúteo Mas ela mudou entretanto Mudou Mudou entretanto Mas muita da doçura musical de Zé Diogo Nesses tempos idos Está agora ao serviço da pastelaria Porque na natureza nada se perde Tudo se transforma Já dizia Kant E sim, acabei de usar Kant Para fazer uma ponta entre Shakira e a padaria portuguesa Não era Lavoisier 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 Mas Kant não era Zé Nuno Kant também disse imensas coisas Era Lavoisier Claro que sim, Lavoisier E também se ticava as cantigas Uma vez com o primeiro nome era Emanuel Depois deste erro imperdoável Dou por terminada esta emissão Bom dia, doutor Não, dê para o meu Deus Para o meu Deus Para o meu Deus Porque nunca se ganhou Quem tira a primeira Shakira Por quem é, pá? Por quem é? Bom, vamos então em frente Vamos continuar Vês como ele retomou o ânimo tão depressa Por tua causa Kant Esquece-me das maneiras inteligentes de mentir Por tua causa Já não tenho mais razões para jurar Quando os nossos amigos se vão embora E a festa acabou Cá está ela Continuamos a pertencer Um ao outro O que é que eu fiz a Lavoisier e a Kant? Bom, é levantada aqui uma questão interessante Que pode criar tensões em tantos casamentos O casal levar a cabo o ato físico do amor Após jantaradas com os amigos lá em casa Nem sempre é possível Há determinadas jantaradas Que são esticadas para lá dos limites do aceitável Sobretudo porque há amigos Que pura e simplesmente não sabem quando sair São eles muitas vezes os culpados Sem o saber Pelo que acontece depois Que há os planos do casal Saírem gurados Porque ou um deles Ou ambos estão cansados E querem dormir Porque houve amigos Que em vez de perceberem as deixas Para se pirarem Ficaram ali Quando já não há conversa possível Na festa E as pessoas já estão estiradas em cadeiras A dizer coisas como Pois é, pois é Mas há mais Neste misto de romance e provocação Eu diria que há inclusivamente Uma referência velada A práticas sadomas Ou envolvendo cordas Nesta música Oi, como assim doutor? Vamos às próximas estrofes Desta rebatadora balada Amo-te mais do que tudo Que existe no planeta A mexer, a andar Onde vai respirar Sabes que é verdade Oh, querido É tão engraçado Que eu quase não acredito Assim como cada voz Está pendurada no silêncio Os candeeiros Estão pendurados no teto Como uma senhora Amarrada Às suas boas maneiras Olá Também eu estou amarrada A este sentimento Oi, pois é Aqui Sombras de Grey Ah, mas na verdade Creio que pela primeira vez Na história das baladas Do Dr. Paisson Eu não tenho uma explicação Para estas estrofes Não percebo sequer Bem a comparação Entre vozes penduradas em silêncio E candeeiros pendurados no teto Sim Mas é a primeira vez Que imagens poéticas Envolvendo candeeiros Abrilhantam canções pop Na década de 2000 Porque mais tarde Cia Diria que gostava De andar pendurada Num candeeiro de lustre Ah, verdade Mas Dr. Sabe que Shakira Aprendeu inglês Pouco tempo antes De escrever As letras para este álbum E ela escreveu Lendo poesia Ah, pronto Se calhar O vocabulário Da cantora Nesta altura Ainda não era Também muito abrangente Claro que sim Já o verso Como uma senhora amarrada Às suas boas maneiras Recorda-me o imortal Taras e manias De Marco Paulo Cá está Boa Uma influência universal Também Shakira Se revela uma lady na mesa Não é? E tudo leva a querer Pela letra que se dá uma louca Na cama Pois na maior safadeza Ela passa esta canção A dizer que o ama E na nossa cabeça Desvariou e loucura Neste tema Marco Paulo tratava A senhora por você Sim Que é uma coisa que eu Acho que é capaz De ser interessante Mas é também Pelo facto de ser Uma canção brasileira Exatamente Pois está Não interessa Não os cangalhos isto Sim Bom, a grande lição A retirada esta canção De Shakira Amor fofinho E marutiço valente São um combo vencedor E estão separados Por uma linha fininha E feliz Posto isto Vamos à frase romântica Inspiradora de Facebook Com o pôr do sol atrás Mas é isso? Que é a seguinte O amor Não começa na palavra O amor começa no olhar Palavras são passageiras Olhares duram A vida inteira É bonito Mas discutível Porque eu conheço Muitas pessoas Que até à altura da vida E da sua idade avançada Ficam com cataratas Mas Apesar de passarem a ver mal Continuam a dizer lindas palavras Portanto nem sempre As palavras são passageiras Nem sempre os olhares Duram a vida inteira É bom que tenhamos O espírito aberto Para isto De modo a evitar desilusões Agora De facto lá a voz ia e canta Sabe o que é? Sabe o que é? O que é outro? Sabe? Já foi Escrime a meia noite e manhã Comercial